Olá, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra ensinar algumas dicas de ocula, né? Esse instrumento pequenininho que dá vontade de... Bom, hoje eu vou ensinar algumas notas aqui, um tutorial bem básico, muito básico mesmo. Gente, olha só, é muito simples esse... Esse instrumento. Ele é um instrumento que a afinação dele é só o Dó, Mi, Lá. Então, se vocês perceberem que no violão, na casa 5, são as mesmas notas aqui. Então, as notas que são feitas ali pra você que não tem o Culelê e quer aprender, coloca um capo atrás, que é um negocinho que se coloca aqui. Esse. É de som. Coloca aqui na quinta casa. E dá pra fazer os acordes iguais. Tocando as quatro primeiras cordas. Mas voltando ao Culelê. Voltando ao Culelê. Bom, ele... Vou ensinar uns acordes que dá pra tocar muitas músicas. Não quer dizer todas, mas quer dizer que vai te salvar quando você quiser ser alguma coisinha. Bom, a primeira nota é essa aqui que vai estar aí na tela pra vocês. Ela no violão é o Ré. Mas aqui ela vira o Sol. Sol. Aqui em cima. Ré. Maior, né? Mi menor. Dó. E dó. Aí você fala... Ah, eu não sei que ritmo tocar. Bom, eu não vou ensinar o ritmo. Porque depende da música que você for tocar. Porque essas notas, normalmente, são utilizadas em muitas músicas. Então, dá pra puxar diversas músicas com isso. Deixa eu só dar um exemplo aqui. Fazer uma eleisão de músicas nada a ver juntas, mas vai ser isso. Se a vida fosse fácil como a gente quer. Se o futuro a gente pudesse prever. Eu estaria agora tomando um café. Sentado com os amigos em frente a dele. Então, vem como nunca veio antes. E vem como nunca veio antes. E vem como nunca veio antes. E vem... Será... Só imaginação. Será... Que nada vai acontecer. Agora a noite fria cair sobre mim. Meu Deus, minha criatividade acabou. Mas é isso, galera. Dá pra puxar muita, muita, muita música. Desde rock nacional, alguns. E desde workshops. Então, são acordes básicos. Mas que vão poder ajudar vocês a aprender o Kudadê. Se vocês quiserem mais aulas assim, comenta aí. Deixa o like. Fala comigo o que eu trago. Não sei muito, mas o que eu sei. Eu quero ajudar vocês. É isso. Valeu! Tchau.